Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme, hoje com a dica irada do game Clash of Empire, beleza? Se você ainda não jogou esse jogo e quer jogar, participar e se tornar um Extreme, baixa esse jogo aí no primeiro link na descrição desse vídeo, beleza? Amanhã vou estar lançando um vídeo de COC, Clash of Kings, beleza? Pra galera aí do COC, porque sabe como é que é, né? Agora a gente está nessa vibe, Clash of Empires, Clash of Kings, Clash of Kings, Clash of Empires, beleza? Então, hoje a gente vai estar pegando aqui uma dica irada. No vídeo passado eu fiz uma dica com o qual as pessoas do Clash of Empires tinham muitas, 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 muitas dúvidas que eram formações de tropas de ataque, tá? Quem não viu, não assistiu esse vídeo, é o vídeo passado, é só vocês darem uma procurada aí no canal e assistirem que ficou top o vídeo mesmo, beleza? Então, agora a segunda maior dúvida, se eu não me engano, uma das grandes dúvidas, são com relação aos usos dos leões, ok? No Clash of Kings a gente tem o uso dos dragões, aqui a gente tem o uso dos leões, beleza? Os leões não são leões diferentes, são leões com um leão com personalidades diferentes. A gente tem a personalidade gentil e essa personalidade gentil é voltada mais pra coleta, Ou seja, você tem ganho a velocidade de coleta de comida, de madeira, de ferro, de prata e assim por diante, de acordo com o level do seu leão, beleza? Ele serve geralmente pra fazer eventos de coleta, é bom você jogar o leão lá na super mina, você bota uma marcha que tenha mais carga, Nas habilidades de combo de habilidade dele, aqui eu dei um mole, eu deveria ter botado carga de tropa e velocidade de coleta de prata, já que é a super mina de prata, beleza? Ou de acordo com a super mina que tiver, se for ferro você bota de ferro, mas prata é legal porque você pontua mais, beleza? É assim que funciona. Então galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês o seguinte, então temos o leão gentil, ele serve justamente pra você dar velocidade nas suas coletas, Ele é muito bom pra eventos, pra você ter uma boa posição, então é bom você subir e botar algumas habilidades específicas pro que você esteja colhendo nos combos de habilidades, Você faz o preset aqui de habilidades de desenvolvimento, você troca algumas habilidades de ataque pra habilidades de carga e de velocidade de coleta específica, ok? Então a gente tem a segunda personalidade aqui que é o energético, o energético era voltado pra atacar monstros no reino, mas não só monstros nos reinos, Você sai pra atacar os monstros nos reinos, os eventos do, como se fosse um evento do cavaleiro das trevas, na, no coque, a gente tem um evento aqui dos dragões, beleza? Então esses dragões aqui, eu esqueci o nome do evento agora, vocês vão falhar, deixa eu ver se consigo achar o nome do evento aqui, cara, você tem? Não, tá, tá aqui, monstros do reino, então já tá pra começar esse evento aqui do monstros do reino, já tá uma contagem regressiva, Então os monstros do reino, você faz as mobilizações, mas você consegue um ataque mais efetivo com, e as porcentagens mais efetivas com o leão energético do que o próprio leão de ataque, beleza? Que o leão de ataque é esse cara aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês, esse aqui é o leão energético, e ele também serve pra aquele evento que agora eu não vou lembrar o nome, Ai, deixa eu ver se tem aqui, cara, hoje tá um esquecimento do canal, é a idade, é a idade, é a idade, vamos ver aqui, não tá aqui, Aquele evento, vocês vão me lembrar, que já é inscrito no canal, é que você me conhece, é aquele evento que você tem que atracar 4 dragões, ou 4 monstros no reino, pra que você possa fazer um ponto, e as pontuações vão acumulando, você tem direito, Esse é um evento que dura 2 dias, duram 2 dias, você tem direito a 10 ataques por dia, dentro desses ataques a somativa de pontos são acumuladas, quem tiver a maior pontuação tem uma colocação X, e o pontos por ataque por dano também, esse dragão, esse leão aqui serve pra isso também, melhor do que o leão de ataque, beleza? Agora, a grande chave, o grande mistério do jogo, a galera, tipo assim, não entende nada, até o Brunão, cara, o Brunão, Brunão, aquele Castelão Fortão Braberra aí, que tá no reino 45, ele tinha essa dúvida, de qual o leão é pra defender, outro dia ele perguntou, pô, Seven, por que você defende o trono com o leão de ataque? Não é muito lógico isso, porque a gente fez o seguinte, durante há muito tempo, desde o começo do jogo, eu, Ayrton, o Brutus, na época, a Elmoplec, a gente fez vários testes, fizemos várias observações, e percebemos que, para defender o trono, para reforçar castelos, o melhor leão é o Cruel, é o leão de ataque, beleza? para defender o trono, e para defender reforços em castelos, o leão feroz, que é o dia de força, que dá uma defesa maior, ataque da tropa ao defender, não o defende muito bem, ele funciona somente, bem mesmo, para defender o seu próprio castelo, deixando ele no seu castelo para defesa, os atributos somados, também tem esse detalhe, não adianta você botar um leão de tropa de defesa, que aumenta o ataque das tropas ao defender, que é a defesa das tropas ao defender, e saúde das tropas ao defender, se você tem uma saúde de tropa baixa, se você tem um dano de tropa defensivo baixo, também não adianta de nada, você tem que subir esses atributos aí, com as glórias, e na ciência do castelo, beleza? E agora a gente tem o Cruel, para que serve o Cruel? O Cruel serve para você atacar os castelos, para você abrir as mobilizações em outros castelos, para você abrir as mobilizações de ataque nas torres, no trono, e também para fazer o evento do teste do tesouro, O teste do tesouro é aquele evento que você vai atacando, você vai fazendo as suas formações, fazendo as pontuações, e o ideal aqui é você justamente usar o leão, que é o Cruel, é o leão de ataque, para que você possa fazer um melhor evento, ok? Show? Entenderam de boa aí? Então acho que está explicado aí o mistério dos leões, Quando vocês forem botar, ah, vamos defender o trono, leões de ataque, todo mundo, Ah, vamos abrir mobilizações em monstros, tá? Vamos abrir mobilizações em monstros, nos dragões, Leões, o leão energético, ah, eu quero defender o meu castelo, estou sofrendo a mobilização, Leão de força, ah, eu quero reforçar um castelo, leão cruel, quero atacar um castelo, leão cruel, Quero atacar um trono, leão cruel, quero defender o trono, leão cruel, quero fazer o teste do tesouro, leão cruel, Então o Cruel, ele está aí quase para tudo, beleza galera? Então essas dúvidas aí, que vocês têm, também tem, o ponto do aprimoramento de habilidades, tá? É bom você aprimorar as habilidades e setar essas habilidades aí, de acordo com o que você for usar, E de acordo com as porcentagens específicas do seu castelo, beleza? Aqui o meu combo de habilidades, eu estou usando aqui a taxa de lanche crítico, Dano de blocos de escudo, velocidade de arqueiro, dano de besteiros e danos da cavalaria pesada. Aí você fala, pô, Sérgio, e se eu fosse defender, tá? Como o leão está fora, não dá para mudar. Se eu fosse defender, eu colocaria, aqui, Cadê? Saúde dos arietes, para a defesa, tá? O reviver, se eu fosse para atacar um castelo, Que eu tivesse a possibilidade de um castelo similar, que eu pudesse perder alguma tropa, Eu trocaria o aumento de marcha, tá? Pelo reviver, que aí já é 5% de tropas que você consegue reviver, E o aumento de marcha, eu trocaria por isso. Então, vocês sempre têm que elaborar as habilidades de assalto de acordo com o momento que você está passando no jogo, tá? Não é tipo assim, ó, quero esse preset para tudo. Isso aqui vai ser para atacar, isso aqui vai ser para defender, Isso aqui vai ser para pegar vento, isso aqui vai ser para pegar chuva, não. Você tem que montar de acordo com o que você for atacar, de acordo com o que você for defender, Entendeu? O jogo pede isso, tá? E nas habilidades de desenvolvimento, Aqui a gente está aqui, Isso aqui serve para você matar os monstros, os danos críticos em monstros e tal. Aqui você sobe, quando você está atacando no evento de monstros lá, Você vai, bota o dano de arqueiro, o dano de monstros na infantaria, dano de cerco, Aumento de velocidade ao caçar monstro, dano da cavalaria monstro. Aqui, você pode botar, ou, como não tem mais um dano ofensivo, você pode botar carga de tropa ou coleta de prata. Para o evento que eu estou participando agora, seria ideal eu botar coleta de prata, Aumento de velocidade de coleta de prata e carga de tropa. Tá? Mas eu dei mole, esqueci. E vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou só mostrar para vocês, que eu usei o leão gentil para colher, tá? A gente está em um evento de... Deixa eu mostrar rapidamente para vocês aqui. A gente está em um evento de... A gente está em um evento de coleta. Classificação geral. Está o Aspano com 17 mil lá, tá? Eu estou em décimo. E aqui, na classificação do estágio, tem uma aqui com 5 mil pontos. 5.943.730 pontos. Tá? E tem... Eu estou aqui, estou em zero. Então, a gente vai puxar essas tropas agora e ver quanto que vai ficar, velho. Já são quase 8 horas. Deixa eu ver. Falta 14 minutos, mas já vou puxar logo para a gente ver o resultado. Vamos voltar aqui e ver se valeu a pena o bagulho. Vamos ver aqui as pontuações. Vamos ver se subiu minha pontuação lá, se fiz alguma pontuação adequada do evento. Classificação. Não, rapaz. Cadê? Classificação de estágio. Ainda não aparecia. Ele atualiza a cada 65 minutos. Deu como 65. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já foi para a conta. Vamos ver aqui. Pô, era para ter sido ali uma pontuação boa. Não entendi. Classificação de estágio. Cadê eu? Eu fiquei em 65? É isso mesmo? Gente, que coisa horrível. Que ziga furada. Então, esquece que eu digo. Beleza. Eu não sei porque que deu errado aqui. Era para dar certo. Mas depois, se atualizar, eu vou estar postando aí nos stories do canal. Beleza? Mas o ideal era isso. Completou o evento. A classificação geral. Eu já estou aqui em sétimo. Pô, sete em sétimo. E a gente vai seguindo aqui em frente. Galera, eu espero que vocês tenham entendido a dinâmica dos eventos, a dinâmica dos leões. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou tiverem algo a acrescentar, por gentileza, comentem no vídeo, porque eu quero aprender também. Eu não só ensino. Eu gosto de ouvir alguma dica diferente, alguma seja diferente. Porque a gente está aqui para se ajudar. Eu vou orientando vocês, vocês me orientando. E a gente crescendo junto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar o like, de comentar no vídeo, de compartilhar os vídeos nos grupos de WhatsApp. Para ajudar o velho aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui! É nóis!